Centro de Formação Profissional de Vila Ancoulo lança para o mercado de emprego 181 jovens formados em diversas áreas de saber fazer, dos quais 107 são mulheres. São jovens que durante seis meses foram munidos de conhecimento teórico e prático nas áreas de canalização, eletricidade, carpintaria, pedreiro, ladrilharia, recepção, mesebar. Na cerimônia de graduação, que teve lugar recentemente em Filancolo, o diretor do FDC, Angelo Schirinda, fez saber que, dos graduados, 92 já têm vagas garantidas para o estágio e 14 já têm contratos de trabalho. Este semestre conseguimos estágios para 92 jovens na área de hotelaria e turismo e alguns na área de construção civil, nas especialidades de canalização, alguns restaurantes, mesebar, recepção e quartos e carpintaria. Como resultado de empenho e dedicação de jovens nos estágios, um total de 14 já estão com os contratos de trabalho quase que firmados. Por outro lado, o diretor do Centro de Formação Profissional de Filancolo desafia os recém-graduados a pautar pelo empreendedorismo e empregar outros jovens. O nosso leque é profissionalizar cada vez mais jovens que possam contribuir com a mão de obra qualificada no desenvolvimento do distrito e da província no geral, e bem como do país, com a criação de autoemprego, garantindo deste modo sustento familiar e a consequência de geração de renda. Um certificado e um kit com a meta básica para que possam iniciar os seus trabalhos. Alguns graduados interpelados pela nossa reportagem dizem estar preparados para invadir o mercado de emprego, apostando pelo empreendedorismo. Certo, escolhi isso sim, poderia ser outra coisa, mas preferi fazer aquilo que me deixa feliz ou aquilo com que eu fosse trabalhar a cada dia, não como eu tivesse que encarar aquilo como um trabalho pesado, mas sim uma diversão. Escolhi esse curso também pela possibilidade que ele nos oferece. É uma forma de nos autoempregar e tendo em consideração que a nossa formação foi mais prática do que a teórica. A gente já não é tão imperioso assim, esperarmos por um anúncio de vaga, esperarmos por uma contratação, desde que tenham clientes ou pessoas que precisam dos nossos serviços. É muito bom, eu gostaria de ser uma princesa, ficar no escritório e tudo mais, mas eu gosto de batalhar, gosto mais de saber fazer. Sim, agora sei montar chuveiro, sei montar banheira, sistema de drenagem, quase toda a loja sanitária, até mesmo fazer manutenção. Sim, caso houver uma... Sim, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Importa referir que esta é a segunda cerimônia de graduação do FDC este ano, que muito tem estado a trabalhar arduamente no empoderamento da mulher. Comissão Nacional de Eleições em Vilanculo capacita órgãos eleitorais em matéria de legislação eleitoral como forma de garantir um desempenho dos órgãos de apoio à Comissão Nacional de Eleições. A referida capacitação teve a duração de dois dias e decorreu recentemente numa das instâncias hoteleiras da cidade de Vilanculo. Depois dos dois dias de aprendizado, a presidente da Comissão Provincial de Eleições em Iamban, Emília Sumban, garantiu que os órgãos eleitorais estão preparados para dar o seu contributo nas próximas eleições para que seja um processo justo e transparente. Chegados aqui, podemos afirmar com toda certeza que estamos bem preparados. Estão criadas as condições de modo a garantir um processo eleitoral qualificado pela liberdade, justiça e transparência, elevando assim a imagem da Comissão Nacional de Eleições como uma instituição de referência. Tomamos desta oportunidade para apelar a todos a evitar esforços de modo a garantir o espírito de trabalho, saber ser e estar perante os outros, prevenir sempre qualquer aspecto com tendências particulares. Cultivemos sempre o espírito de trabalho em equipe, boa harmonia, respeito mútua, paciência e tolerância em alguns casos. Para o presidente da Comissão Distrital de Eleições em Vila Ancúlio, todos os intervenientes devem jogar um papel preponderante para que o próximo pleito eleitoral seja o melhor. Depois desta capacitação, nós esperamos que o trabalho tenha um fluxo segundo a expectativa das metas que recebemos. Então, para que conseguimos ter estas metas, precisamos fazer trabalho. Esse trabalho de educação cívica para as pessoas estarem presentes no licenciamento e assim com o próprio processo de votação. Mas isso depende do trabalho que nós, como órgãos, vamos fazer. E temos que trabalhar com a comunidade, temos que trabalhar com os órgãos de administração locais, assim com o próprio governo, para ver se isso pode.